E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, vamos continuar sim com Timberborn Estou gravando aqui imediatamente logo após o último vídeo, então se você comentou alguma coisa aí desculpa e não vou ver Vou ver só depois desse vídeo aqui postado E no último vídeo a gente evoluiu aqui, cresceu bastante a nossa agricultura, bastante plantações novas Tanto de batata como de árvores, crescemos aqui a nossa produção industrial e iniciamos lá no fundo O nosso distrito que vai ser responsável pela exploração das ruínas Bem provável que neste episódio a gente já comece a colher essas sucatas, beleza? Para esse vídeo, opa, estamos sem água, é isso mesmo? Nós temos 80 águas disponíveis pelo mapa Por que temos um castor aqui com sede? Vai beber água, meu filho? Isso Ficou pronta aqui também a nossa caixa d'água grande Agora temos capacidade aí de mais de 300 de armazenamento de água Só nesse grande aqui é 300, tem mais esses pequenos também Então muito bom Vou colocar mais um armazenador, uma caixa d'água pequena aqui Porque aqui é um distrito bem longe lá, né? Então se alguém estiver trabalhando por aqui e quiser beber água, não precisa ir lá longe Para matar sede Eu achei que tinha resolvido essa plantação de árvore aqui O buraquinho que tinha ficado Agora sim Deixa eu ver aqui se eles já trouxeram os recursos Já trouxeram os recursos Então vou fazer o seguinte Eu vou precisar também de casas aqui, né? Eu não coloquei casa no último vídeo Vamos colocar aqui Duas casas Cada casa dessa cabe três Então vamos ter aqui capacidade para seis Vai ter dois trabalhando aqui Um trabalhando aqui Sobra três para trabalhar aqui Vou colocar aqui também lazer para eles Eles precisam de vida sociável, né? Então vamos colocar aqui uma fogueira E agora eu acho que já está pronto para mandar os castores para lá Vamos vir aqui no distrito 1 Migrar população Vamos pegar aí Três adultos E mandar para o distrito 2 Então agora vamos ter três adultos aqui Eu vou colocar os três na construção Ao princípio E aí a gente Com esses três castores aqui Eles vão se multiplicar Até ter as seis Espaços de moradia concluído Agora está noite, né? Daí eles não vão fazer nada Mandei eles ali à noite Só para eles irem dormir na rua, né? E aqui como eu mandei três para lá A nossa capacidade aqui A nossa capacidade diminuiu não, né? A gente teve mais disponibilidade de slot Então deve ter nascido aí mais algumas crianças Eu não sei se eu já coloco aqui mais casas, né? Se eu já expando agora Ou se eu espero um pouco Se bem que a gente está precisando de Gente para trabalhar pelo jeito, né? Eu posso tirar dois aqui E aqui também posso tirar Alguns Só para não ficar Alguma construção sem trabalhador, né? Como é que está aqui Já construí bastante coisa O depósito aqui Eu vou deixar apenas Para sucata Sucata de metal Senão eles vão começar a tirar os recursos daqui E trazer para cá E aí vai ficar muito cheio Esse distrito E aí eu posso deixar só armazenado Aqui mesmo Nós estamos com pouca água, hein? Eu acho que eu estou precisando De mais bombas d'água aqui Para a gente Passar A ter mais água armazenada Vou colocar mais um Uma bomba d'água aqui E conectar ela pela estrada Aí Tirar essa estrada aqui E plantar esse espaço de batata Aí Ou já construíram tão rápido os bichos, hein? Aí sim Como é que nós estamos de tábua? Temos 102 tábuas Temos muitas tábuas Eu vou fazer o seguinte Eu vou pausar uma Uma indústria de tábuas Para a gente não ficar com muita Coisa armazenada Coisa armazenada Temos aí três pessoas sem emprego Como é que está aqui as construções? Eu preciso de tábua Aqui nessa construção Então eu tenho que fazer uma rota Para eles enviarem tábuas para lá Procurar aqui a tábua Tábua Aí eu só vou diminuir Limitar aqui Para a gente não Ficar com muita tábua sobrando aqui Vamos deixar 30 também Eu não posso ficar sem comida E sem água aqui Talvez 30 seja pouco de água Vou colocar uns 50 De água Tá vindo 30 cenouras Eu vou mandar 30 batatas também Vamos diversificar a alimentação Dessa galera também Vem aqui Adicionar rota Batata grelhada É isso aí Já temos gente trabalhando aqui Aliás castor né Não temos Vou tirar Vou tirar dois daqui Para eles irem construir Na verdade coletar Nada a se fazer Como assim nada a se fazer Isso aqui Não dá para pegar Será que eu botei o recurso errado Fucata de metal Ah aqui Posto de lenhadores Botei errado Fucata Tratadores Agora sim Olha Eles estão usando um negocinho aqui De lazer Olha Fogueirinha Aí sim Bom Agora que a gente já tem aquilo ali A gente precisa refinar Essa sucata Eu estou pensando em fazer Algo por aqui Mais umas rodas Aqui Vou focar A nossa área industrial Mais por aqui mesmo Até posso botar Umas rodas Aqui depois Também Então tá Eu vou precisar Bloquear esse triturador De sucata 300 pontos De pesquisa E esse triturador De sucata A gente coloca Em algum lugar Por aqui É Eu tenho que Passar Aquela Posso colocar Outra roda D'água Aqui né Aqui a gente já tá Usando quase tudo Da potência Né É Vamos botar Mais roda D'água Pra gente não Depender só Daquelas ali Talvez Aqui Será que aqui vai girar Acho que vai né A roda d'água ali A prioridade Pra isso aqui Vai 50 troncos Bastante coisa Mas agora A gente tá Com 219 troncos Começou a crescer Aqui os nossos Bordos Do lado de cá Então vamos Eu não coloquei ainda Os nossos Postos de lenha Daneadores Aqui Ver se eu coloco Só 1 Ou 2 E se vamos Colocar 1 E vou colocar Armazenamento De toras Aqui também Pilhas de tronco Aí E aí O nosso Negócio de metal A gente pode Colocar nesse Cantinho Que ficou aqui Assim É Só vou precisar Arrumar Arrumar A passagem Das Dos eixos De energia Vamos Vem pra cá Isso aqui vai ficar Só pra essa Esse negócio De Metal mesmo Isso aqui gasta 250 De De HP Que gera 180 Então eu vou Precisar de outro Desse Pra gerar 360 Vou conectar Isso aqui Naquela ali Peraí Se eu colocar Pausa 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 Isso aqui Antes que eles Construam Se eu colocar Essa conexão Eu nunca fiz isso Não sei se funciona Se eu conectar Se eu conectar Será que ele Transfere Essa energia Daqui Pra cá Vamos Fazer o teste Agora 540 É realmente Ele passa De uma construção Pra outra Então talvez Eu não precisasse Nem colocar Isso aqui Já funcionaria Só passando De uma construção Pra outra Vamos fazer o teste Desligada Ligada Ligada Eu acho Que Deu certo Agora Vamos mandar Isso aqui Ser construído De volta Vamos ver Se eles vão Trabalhar Aqui É Trabalham Uma construção Passa energia Pra outra Olha que legal Não sabia disso Interessante Começamos A colher As Os bordos Aqui né Que dá 8 troncos Cada Estamos com 250 troncos Armazenados Então estamos Muito bem De troncos Nosso Armazenamento Agora De batatas Grelhadas Está crescendo E o de cenouras Diminuindo Então vamos plantar Mais algumas cenouras Mais algumas cenouras Pra garantir O alimento Da De todos os castores Estamos com 40 castores No momento Temos aqui embaixo 36 E temos aqui em cima 4 Nasceu uma criança Aqui já Aqui vai ficar Três Trabalhadores Na hora Que tiver Todos Aqui Isso aqui Vai enviar Na verdade Eu preciso De um coletor Aqui embaixo Ponto de coleta Vamos colocar Um ponto de coleta Colocar um ponto de coleta Aqui Vou passar Uma estrada Pra cá Quando eu Querer expandir Nossos negócios Pra cá Não construímos Isso aqui ainda Precisa de sucata De metal Ah tá Ele não está vindo A sucata De metal Pra cá Deixa eu colocar Um armazenamento A estratégia Era colocar Um desse Grande 250 Pra liberar Vamos liberar Então Vai 60 Toras E 80 Ah Vai metal Pra construir Isso aqui Metal Isso aqui Ah não É taba Vai 80 Tábua Então Vamos fazer o seguinte Vamos Liberar Essa serraria Serraria Também E vamos Colocar Já um Armazenamento Grande Aqui Armazenamento Grande Aqui Conectado Vai demorar Um pouquinho Pra construir Os troncos A gente tem Mas as Tábuas Tábuas Não temos As 80 Ainda Mas temos Aqui pra pegar É uma questão De tempo Mesmo Pra pegar Não né A tábua É faturada Monofaturada Vamos construir Vamos construir Com o tempo Só ter paciência E aí A gente Precisa Vim aqui E Adicionar Uma rota Aqui Tranquilo Tranquilo Triturador ainda mas eu voltei porque a seca começou temos aí quatro dias de seca pela frente e eu tô vendo que a nossa comida aqui não tá lá das melhores e eu tô vendo que tem bastante coisa para colher e eles não estão dando volta eu vou fazer o seguinte eu vou colocar mais um fazendeiro mais uma fazenda para ajudar nessa nessa colheita talvez eu até prioriza a colheita aqui já que os outros estão priorizados para o plantio e eles vão construir rapidinho só vai tronco nós temos aí bastante pessoas bastante castores trabalhando na logística aí vamos priorizar a colheita o talvez isso aí dê um gás para gente ó seca já começou estamos sem água aqui embaixo e as nossas indústrias vão paralisar também eu tô duas sucatinha aqui para a gente conseguir construir nosso triturador o milagre isso aqui não parou ainda o trem e já deve parar daqui a pouco o outro dois duas sucatas ainda a água não é problema madeira não é problema a comida acho que a comida agora vai dar uma melhorada e olha só terminando terminamos aqui o nosso triturador e estamos sem sucata no momento né e a não tá conectado nenhum distrito por passagem vou colocar uma estradinha o olho bola temos aqui bloco de metal agora sendo produzido terminamos de construir aqui aqui aquele armazenamento grande eu vou colocar aqui para armazenar blocos de metal tábua e só por enquanto engrenagem também eu vou armazenar esses itens aqui nesse armazém tem a capacidade de mil e aí e aí a gente tá monitorando e a gente ver que tá com muita engrenagem muita tal é só para pausar uma das construção referente a elas aqui comida aí voltou a crescer como é que tem as comidas aqui 30 30 água 50 tora 50 a gente não tá mais usando o recurso aqui né porque depois de construído vai ser só para manter né porque agora a gente vai só coletar essas sucatas e inclusive temos 107 sucatas aqui é bastante coisa né já dá para construir uns umas barras de metal e aqui embaixo temos alguma sucata e aqui embaixo não temos nenhuma sucata até os 22 aqui ó o que já tá aqui dentro do triturador né só não tá funcionando não tá produzindo ainda é um diazinho só para essa seca passar bem tranquilo não estamos enfrentando problemas com a água por enquanto nossa represinha aí tá tá segurando bem a água não estamos tendo problema no momento mas quando a gente ver a dinamite aí talvez a gente afunde mais um pouco esse reservatório aqui né é vou tirar isso aqui acho que não vamos mais precisar só falta mais um pouquinho para terminar essa seca estamos bem aí de recurso e daqui a pouco já dá para pensar eu acho que eu vou na verdade aumentar nossa população o problema é que tá zerado né a gente pode colocar mais umas moradias aqui atrás tem essa tripla aqui capacidade para 9 tá mas não vamos deixar essa aqui mesmo essa coisa da água colocar de volta aí isso aqui vai dar mais 12 de capacidade então temos aí que ficar de olho nos recursos para ver se não vai esgotar fácil o número de batata tá bem boa agora o número de cenoura tá um pouco baixo vou plantar um pouco mais de cenoura vou terminar esse assim aqui e quando a gente terminar isso aqui acho que provavelmente ou eu venha para cá e aí eu realmente fecho aqui para essa área ficar toda verde ó seca terminou ou eu faço as dinamite e abro um canal aqui para a gente plantar nessa área aqui que é bem maior né talvez um canalzão aqui talvez um canalzão aqui fosse um uma estratégia mais é rentável né toda essa área aqui verde provavelmente eu vou fazer isso mas este vídeo vai ficando por aqui tivemos aí mais um grande avanço né começamos a coletar as sucatas de metal vamos começar a produzir o metal agora aqui com o triturador já está funcionando na verdade acho que ainda não produziu nenhum vai produzir o primeiro aqui agora então aí produzimos então nosso primeiro bloco de metal na verdade já temos aqui três armazenado quatro agora e tivemos um avanço bem bom hein o plano futuro talvez do próximo vídeo seja começar a produção das dinamite se está curtindo se está gostando deixe seu joinha deixe seu comentário dicas e sugestões são sempre bem vindas se quer ver os próximos episódios não quer perder os próximos episódios se inscreva no canal assim ative o sininho e você vai ser notificado assim que eu mandar um novo vídeo muito obrigado por assistir mais esse vídeo até aqui um forte abraço e falou o o o o o o